Olá, estou de volta, dessa vez para falar sobre a parte escrita do CELP-BRAS, o exame de proficiência em língua portuguesa do Brasil. Se você assistiu aos dois primeiros vídeos dessa série sobre o CELP-BRAS, você viu que lá eu falei um pouco sobre a prova oral do CELP-BRAS, algumas dicas, e no primeiro vídeo da série nós também falamos, eu e a professora Graziella, sobre o que é o CELP-BRAS, como funciona a prova e algumas informações mais técnicas. Dessa vez, nós vamos nos concentrar na prova escrita, ou seja, o módulo coletivo do exame. E, como eu disse no vídeo passado, se você quiser ter acesso às provas passadas, isso é possível, existe um acervo online e o link está na descrição aqui embaixo do vídeo. A prova escrita do CELP-BRAS tem duração de três horas e ela é dividida em quatro partes. A parte escrita do CELP-BRAS tem uma proposta bem diferente de outros exames de proficiência em outras línguas. O CELP-BRAS não tem interesse em fazer exercícios de múltipla escolha ou de completar, porque o foco dele não é gramatical. A proposta, então, do CELP-BRAS não inclui exercícios mais mecânicos, mas justamente situações mais reais do cotidiano, porque o objetivo principal do CELP-BRAS é avaliar a comunicação do candidato. Por isso que seu foco é aplicar tarefas muito mais comunicativas e, assim, poder avaliar o aluno. A estrutura da parte escrita, então, do CELP-BRAS é dividida basicamente em duas partes. Uma primeira parte é mais coletiva, porque o candidato, junto de outros candidatos, vai assistir a um vídeo que é passado duas vezes e também vai ouvir a um áudio que é passado também duas vezes. Na segunda parte do exame, ele vai ter dois textos para ler. Dessas quatro atividades, ou seja, o vídeo, o áudio e os dois textos que são lidos, o aluno vai produzir quatro textos diferentes de acordo com o que será pedido no enunciado. Para entender um pouco mais, então, essa estrutura, vamos analisar duas tarefas que foram pedidas no exame do ano passado. A primeira tarefa, essa que vocês têm aí na tela, ela diz o seguinte, você vai assistir duas vezes a um vídeo sobre o Museu da Imigração, podendo fazer anotações enquanto assiste. Após isso, então, o vídeo é passado para toda a sala de aula e, em seguida, o aluno precisa fazer a seguinte tarefa. Você é o responsável pelo site do Setor de Relações Internacionais da sua universidade. Depois de assistir a reportagem sobre o Museu da Imigração, decidiu publicar no site uma matéria para incentivar a visita dos alunos estrangeiros ao local. Em seu texto, apresente o museu e os espaços disponíveis para visitação. Qual é o seu principal objetivo como aluno, como candidato do CELP-BRAS, a analisar aqui? O que é a primeira coisa que você precisa fazer após ler esse enunciado? Você precisa entender, primeiro, qual texto você deve produzir, ou seja, qual o gênero do texto. O CELP-BRAS, ele pede diversos gêneros de textos, e-mail, carta, reportagem. E aqui, o que ele pede? Uma publicação em um site. Você vai precisar, então, aqui, fazer uma matéria para um site. E é o que ele diz aqui. Publicar no site uma matéria para incentivar a visita dos alunos estrangeiros ao local. Para quem é destinado esse texto? Essas são as duas perguntas principais que você tem que ter em mente e como objetivo do seu texto. Qual tipo de texto eu vou escrever, portanto, o gênero, e para quem ele é destinado? Por que essa informação é importante? Porque assim você vai direcionar corretamente o texto que você vai escrever. Não adianta você ter um texto impecável no português, com a gramática excelente, com as regras excelentes, mas ele estar inadequado à proposta. Se você escrever uma carta, você está inadequado, porque não é isso que o exercício pediu. O exercício pediu uma publicação, uma matéria em um site. Então, se você escrever um texto para uma revista, você já está inadequado, porque não é uma revista que esse exercício pede, é o site. Então, você precisa ter atenção a isso. Esse texto, provavelmente, também terá que ser mais descritivo. Afinal de contas, ele pede aqui. Apresente o museu e os espaços disponíveis para visitação. Então, são várias informações nesse vídeo que você vai ter que prestar atenção e guardar essas informações. Por isso que serve isso daqui, gente. É para isso que serve o rascunho. Usem bastante essa opção de rascunho, porque ela vai ser muito útil no momento de escrever o texto final. Outro exemplo que nós vamos ver, então, é a segunda atividade do exame do ano passado, que diz o seguinte. Você vai ouvir duas vezes uma matéria sobre ansiedade no trabalho, podendo fazer anotações enquanto ouve. Ótimo. Você é gerente de uma empresa e, após ter ouvido a entrevista, decidiu escrever uma mensagem por e-mail para a sua equipe, expondo as recomendações para lidar com a ansiedade corporativa e melhorar a qualidade de vida no trabalho. Novamente, então, quais são as primeiras coisas que você precisa ter em mente, você precisa analisar. Primeiro, para quem esse texto será escrito e qual tipo de texto. Aqui é importante, tem uma informação muito importante. Você é gerente, então você tem um cargo corporativo dentro da sua empresa importante. Então, a maneira como você vai se dirigir às pessoas às quais esse texto será enviado, será dirigido, é diferenciada. Esse daqui não é um e-mail a um amigo, não é uma mensagem de WhatsApp a um amigo. Você é gerente. Você é o gerente de uma empresa e você precisa escrever um e-mail. E-mail não é carta. As regras que você precisa seguir um e-mail são diferentes de uma carta, não é mesmo? E é um e-mail para a sua equipe, uma equipe de trabalho. Então, você vai precisar de um grau de formalidade muito maior do que uma mensagem informal para um amigo. Então, vocês precisam ter em conta essas adequações. O que vem a seguir, então, são informações que você ouviu no áudio que foi disponibilizado ali na sala. Então, você precisa expor recomendações para lidar com a ansiedade e melhorar a qualidade de trabalho. Se vocês entrarem no link que está disponível na prova, que está no link aqui embaixo, vocês vão poder ouvir o áudio e talvez tentar também fazer um exercício. Então, gente, é isso aí. Saber a diferença entre uma carta, um e-mail, uma publicação para um site, uma matéria, isso é muito importante porque isso vai adequar o seu texto e você vai poder ser avaliado dentro daquele gênero que se espera. E também saber a diferença ao se direcionar para um amigo, para um chefe, e você vai criar um personagem naquele momento. Então, você não é você, a pessoa que está escrevendo. Você é um gerente, você é um jornalista, você é um amigo. Então, vocês precisam criar um perfil para vocês em cada tarefa que é proposta nessa parte escrita. Então, muita atenção. Parte escrita, além de avaliar a sua competência escrita, obviamente, ela também vai precisar da sua competência, da sua habilidade oral, porque, afinal de contas, você vai assistir a um vídeo e ouvir a um áudio, e também a sua competência de leitura, porque as duas atividades, as duas tarefas a seguir, compreendem a leitura de um texto. Então, a primeira, você vai ler um texto, escrever um outro texto a partir do que se pede, e a segunda, a mesma coisa. Você vai ler um texto e, em seguida, produzir outro texto a partir daquilo. Vou passar para vocês, então, agora algumas informações e mais dicas sobre essa parte escrita. A primeira é assim, para as tarefas 1 e 2, você tem que estar atento a alguns problemas que podem acontecer. Por exemplo, o áudio pode falhar. O áudio do vídeo que você vai assistir pode ser ruim, pode ser baixo. Então, não tenha medo, mas, ao mesmo tempo, tenha em mente que esses problemas podem acontecer. Sobre o sotaque, a variação dos áudios escolhidos, geralmente, eles são entre o sudeste do Brasil e o sul. Dificilmente são sotaques mais diferenciados, como o nordeste, norte, centro-oeste. E é importante você anotar os dados principais no rascunho. Como eu falei anteriormente, o rascunho existe e deve ser usado. Então, não se esqueçam de, pelo menos, colocar as principais ideias ou as informações que você julgar serem mais importantes. Para as tarefas 3 e 4, geralmente, os textos de partida, os textos que você vai ler, são reportagens e são reportagens retiradas de jornais ou revistas brasileiros. Os textos que você vai produzir, geralmente, eles são cartas, e-mails. Existe uma ocorrência muito grande desses dois gêneros, mas existem outros também, como nós vimos nessa tarefa, artigos, matérias para sites, para jornais também. Também tem a ocorrência desses seguintes gêneros. O primeiro é um tipo A, que são mais cotidianos. Então, como, por exemplo, anúncio, avisos, quadro de pesquisas, um diário de viagem. Essas situações são mais cotidianas. Então, a linguagem que você vai utilizar será bem diferenciada. E um outro tipo, um tipo B, são textos mais especializados. Um artigo, um editorial, também uma publicidade, uma campanha publicitária. Ou seja, acabam sendo textos mais jornalísticos e, muitas vezes, mais informativos. E também é interessante perceber que, então, as tarefas 3 e 4 são muito mais opinativas do que as tarefas 1 e 2. O candidato deve dar mais opinião. Claro que essa opinião não é necessariamente a opinião do candidato, mas é um formato de texto mais opinativo. Por isso, então, que o CELP-BRAS não vai exigir um conhecimento prévio do aluno. Se você tiver um texto sobre reciclagem, não significa necessariamente que você deve saber tudo sobre reciclagem. Não é isso que será avaliado. Mas a sua capacidade de se comunicar em português, de escrever em português. Você não deve ser um expert nos temas propostos, mas você deve saber se articular. Isso é bem importante, assim como na prova oral, e eu também dei essa dica no vídeo sobre a prova oral. O aluno, então, vai ter 3 horas para produzir esses 4 textos. Sim, é uma prova bem cansativa, mas o tempo também é corrido. Apesar de 3 horas ser muito tempo, você tem que saber programar, organizar muito bem o seu tempo. A média é de 45 minutos por texto, então. Então, você tem que ser rápido. Dentro das suas dificuldades, você precisa saber otimizar muito bem o seu tempo. Porque 3 horas parece muito, mas não é tanto assim, porque são muitas atividades que você vai ter que fazer. Você também vai ter que ter muito cuidado com a sua caligrafia. Pelo amor de Deus, você não vai escrever de qualquer jeito. Você precisa ter uma caligrafia mais caprichada. Afinal de contas, é um avaliador que vai ler esse texto. Você está escrevendo esse texto para outra pessoa. Então, tenha uma letra legível. Não rasure e não use corretivos, nem nenhuma forma de apagar a palavra que vai rasurar o seu texto. Porque você poderá ser desclassificado se isso acontecer. E você também não pode passar do limite de linhas. Você não vai receber mais pontuação se escrever mais do que alguém que escrever menos. É legal a gente ter noção disso. E muito interessante também, que serve como dica, é que no site do INEP existe uma prova comentada. E lá nesse site você consegue ter acesso a 3 tipos de textos de alunos. Então, um texto produzido por um aluno que tirou a certificação máxima. O aluno que tirou a certificação mínima. Você consegue ter acesso a isso. E é bem interessante para quem está estudando e deseja ver como que funciona tudo isso. O link também está aqui abaixo. Outro detalhe é que assim como você não pode rasurar, você tem que escrever a caneta. Por favor, não entreguem esses textos a lápis. Não pode. Caneta. Gente, é uma avaliação. E é um exame que será corrigido em Brasília. Então, esse texto vai sair de onde você está, vai até Brasília. E lá ele vai ser corrigido. Eu também tenho uma boa notícia para você. É que se você tem um pouco de dificuldade em acentuação, esse tema não é tão cobrado assim. Ao contrário das conjunções, que elas são bem cobradas. Porque elas são articuladores entre as frases. E principalmente para um texto escrito, as conjunções e também usar de verbos vão ser bem importantes. Enquanto a acentuação não é tão cobrada assim, você tem que tomar cuidado com as conjunções e usar de verbos. Essa é uma boa dica para vocês. E claro que o seu texto precisa ser claro. O seu texto precisa ser coeso. Ou seja, ele precisa fazer sentido. E como na prova oral, você precisa evitar interferências da sua língua materna. E conseguir transmitir a sua mensagem o mais claramente possível. Outra questão importante é que você deve evitar assinar os seus textos. Se o seu texto for uma carta ou um e-mail, sempre no começo nós fazemos uma saudação. Então, olá Maria, prezado senhor Antônio. E no final nós assinamos. Atenciosamente, um abraço, beijos, Camila. Tem que tomar cuidado com essa assinatura. Porque a prova tem que ser um conteúdo anônimo. Então você precisa ter muito cuidado se for assinar o seu nome. Porque isso pode ser considerado uma fraude. Então, evite colocar o seu próprio nome. Ou invente um nome no momento. Uma dica que eu deixo para vocês, então, para estudar. É pegar as provas passadas. Ou, de repente, ler um texto, uma notícia atual. E produzir um texto a partir disso. Isso vai ajudar bastante vocês a treinar, a praticar a escrita. Também fazer posts no Facebook, em um blog pessoal. Que vão te ajudar muito, muito, muito a praticar a prova escrita. Assim como no vídeo sobre a prova oral, eu deixei de sugestão o livro Celpe Brass Sem Segredos. Aqui eu deixo também para vocês, se vocês ainda não conhecem. E, novamente, meu amigo e aluno, Will, vai deixar algumas palavrinhas para vocês. Espero muito que essa série de vídeos do Celpe Brass tenha ajudado vocês. E desejo a todos uma excelente prova. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E de nos acompanhar. Acompanhar as notícias, as novidades pelo Facebook do Brasileirices. Vamos ouvir o Will, então, mais uma vez. As dicas que ele tem. Como foi para ele passar por isso. E nós nos vemos num próximo vídeo. Grande beijo. E boa prova. A parte escrita tem quatro perguntas. Dessas quatro, tem duas, que são dois textos. Aí você tem que ler e responder as perguntas que eles te fazem. É muito fácil, muito simples. É a sua opinião. Não é uma coisa tipo... Ah, você tem que falar de matemática. E você tem que... Não. É tipo uma opinião. No meu caso, foi uma pergunta. Falava sobre as bibliotecas comunitárias. Tinha outra, que falava sobre o papel que tem a tecnologia hoje. E como a gente, a gente interage com ela. Tinha duas perguntas mais, que eram dois áudios. Desses áudios, um era sobre a origem do café. Outra, era como que é a integração das mães na comunidade. Aquelas mães que, depois que tem o filho, como que elas se integram na comunidade, na sociedade. Uma prova bem cumprida. Foram três horas de prova escrita. E 30 minutos de prova oral. Aí foi bem... Eu achei muito bom. Acho que o principal é pra ficar tranquilo. O principal é ficar tranquilo. E pronto. E pronto. E pronto. E pronto. Obrigado.